Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao nosso canal Crise Calum Games. Quem não é inscrito, puder se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado! Hoje vamos estar trazendo para vocês mais um super jogo entre esporte e Goiás pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores. Também temos disponível aqui o nosso Seja Membro. Se você tiver vontade de assinar e patrocinar nosso canal, muito obrigado! Fica logo aqui embaixo do vídeo, está na descrição do canal. Muito obrigado pela ajuda e vamos dar início aí à nossa gameplay. Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. Opa! O jogo começou! Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Tentou o passe! Uma boa chance por ali! O Goiás conseguiu se livrar bem dessa. O Patrick deu uma grande demonstração de tempo de bola. Uma roubada que merece a pausa de todo o estádio. Vamos lá! Vem a bomba! Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. O Patrick. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Os times estão se estudando neste início de partida, tentando achar o melhor caminho para o gol. E a defesa levou a melhor na jogada. Ajudou! Que perigo! Essa foi por pouco. Esse é o tipo de jogada que deixa o torcedor, o treinador, o religioso. Qualquer um está sempre evitado. Um lance de pura desprecência. Foi bem no lance, fez o corte. Hernani. Procurou alguém ali na frente. Recebeu a bola sem marcação. Tentou tirar. Mandou o chute! Passou o casco. Banco a para a esquerda. Foi pro gol. Foi um azar, hein? Foi um chute muito bem colocado. Passou perto. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Conta 10 para a ideia, zero para a execução, média 5. Tentou passar a pena. Raul Prata. Desarmou o adversário e saiu com ela. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Lançamento por entre a defesa. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Bola enfiada entre a marcação. Tentou o lançamento. Que beleza. Errou. Recebeu em boa posição. Opa! Foi uma bola claríssima. Mandou a bola ali pela esquerda. Olha o cruzamento. Rafael Moura. O Goiás só escapou dessa porque ele deixou a bola escapar por ali. Ele não pode se abalar com o erro. Bola para frente. Mas bem que ele podia ter feito isso lá na casa dele. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chutão para frente. Hermane. Meteu ali pela direita. Vem o passe. Chegou bem. Recuperou a bola. Tentou o drible, mas foi desarmado. Partiu com a bola em direção ao gol. Ele estava esperto no lance, hein? Conseguiu afastar o perigo. Fim do primeiro tempo. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Vamos para o jogo. O Sport Recife jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Foi esse pequeno detalhe. Mandou lá para o ataque. Rafael Moura. Este, para mim, foi falta. O juiz também achou. Está marcada. E a bola chegou nele. Ele continua progredindo apesar da marcação. Hernani. Sandro. Ele mandou a bola para frente. E o time perde a bola no ataque. Meteu a bola para frente. Patrick. Tentou o passe. E ele recebe em boa posição na fonte. Ganhou gol! Um gol que pode valer os três pontos. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o centro. Conseguiu achar buraco para fazer um belo início. Está aberto o placar. Parece que os caras ficaram no vestiário. Voltaram para o segundo tempo e já tomaram um gol. Recebe, Hernani. A metida de bola. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. É, não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que atacar. Está certo, Mauro. Tem que partir. É falta nele. E a defesa interrompe o ataque. Mais uma vez. Lá vem ele pela direita. Patrick. Raul Prata. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o ponto. Recebeu o passe. A bola saiu. Bola enfiada pelo meio da defesa. Estava bem ali. Tomou a bola. Subiu a bola. Subiu a alta e tocou de cabeça. Opa! Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza. Impediu o ataque adversário. Jogou na frente para ver o que dá. Abriu o jogo lá na direita. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Chegou na marcação e recuperou a bola. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Eu aprendi com o pessoal que sabe tática. Tem que jogar mais verticalmente para o negócio fluir. Lançamento por entra defesa. Opa! Falta dele ali. Não tem discussão. Chutou para longe para arrumar a casa. É agora! A metida de bola para frente. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Jogou a bola lá para frente. Metida de bola por cima. A batida. Gol! A jogada perfeita. Que finalização maravilhosa. Que categoria, hein? Empate no finalzinho. Que jogaço! Um golaço. Vem a batida! De fim. A batida de bola. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa. Ele põe o papel. Olha a batida.